E aí no bicho com os noventos do assalto, os novos do meu coração, tudo bem com vocês, por favor, que esteja tudo bem com vocês E hoje eu vim aqui trazer pra vocês a segunda parte do vídeo de gramado, porque demorou dois meses que eu fui pra gramado e eu não postei a segunda parte Sim, eu tô viva, eu só derrubei o negócio no chão aqui Tchau, Erika O que que acontece? Aqui dentro é tudo feito de chocolate Tem um passarinho que passa o pisor Tem um macaquinho Uma girafa Apagou a luz dela Ela não tem luz própria A onça tem luz própria, ela brilha sozinha Tem um elefante que também não tem luz própria, a coruja tem Agora o elefante também tem Caraca 59 horas pra fazer isso Dá vontade de comer, porque tem cheiro O que foi? O que foi? Foi anunciado? Foi anunciado? Eu não sabia que tinha sido anunciado Pois é Olha a cara desse anúncio A Erika vai surtar Parece um tatuzinho Esse anúncio é um anúncio muito simpático Anúncio tem que ser mal Tem que ter cara de feio Tem que ter cara de bolado, tem que ter cara de mal Tem que ter cara de... Não de amigo De fila De o que? De o que? O cachorro? É Ah tá Dá vontade de sair dançando Dá vontade de sair dançando Momento de vergonha Momento de vergonha Foi tomando Esses buracos Eu meti o dedo ali Acho que eu comprei no tatu E raspei com a unha Com mim Parece A guia é sensacional Sério E tem cheiro de chocolate o tempo todo Vocês fingem até semelhinho O caminho torta Um close na esfinge Que ela merece Não tem a plaquinha de quanto tempo demorou pra fazer ela 85 horas, amor O mais demorado Eu não sei dançar essas coisas, amor O que foi? Manteiga de cacau e chocolate branco Sensacional Sensacional Não, sensacional Sensacional Sem... Sem comparação Melhor Melhor até agora Sim Ficou muito bom Esse negócio ficou muito bom Não tem que tá colorido É chocolate branco Inclusive não tem a plaquinha dele Cadê a plaquinha dele? Eu queria saber quanto tempo levar pra fazer ele Olha o tamanho do rabo daquele bicho Não Não Esse negócio É muito chocolate Mas não tem plaquinha pra ele Eu super sei sobre os pontos turísticos do mundo Porque eu não sei o nome desse negócio É a muralha, né? É a muralha Viu? Eu não sou tão ruim Olha esse dragãozinho 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 Não é ainda É dragão Dragãozinho Dragão de 80 quilos 50 horas de produção Ainda não é o que demorou mais Acho que lá na Europa vai ser o que demorou mais Olha isso tudo Muito rico Sensacional Tem ouro por tudo E é ouro de chocolate, amor Isso aqui provavelmente é pra criança Mas eu tô achando sensacional E tirei nas duas últimas Só tinha duas, né? Só tinha duas, né? Tem duas Até agora Olha só Sensacional Por causa da branca Esse monte Os caras são muito feios E ali tem Rio de Janeiro Fede a chocolate esse lugar Tem promoção pra estudante, viu, gente? Bora Porque é sensacional Ele tá muito chateado Porque eu não tô pegando as referências E como vocês podem ver Na próxima sala Que é a da Europa Não é permitido Fotografar ou filmar Então... Falou Eu falei que eu tinha visto várias Só que branca eu não tinha visto ainda Muito bonitinha Né, amor? Não Sim Que a pessoa daqui a pouco começa a tremer Não, amor O negócio mexeu O negócio que a gente tá em cima mexeu Só porque aqui é muito bonitinho Tem crianças no lugar onde eu quero ir Pra tirar uma foto legal E filmar e tal Eu vou chutar elas Casucato abaixo Não brinco A gente tá no... Onde é que é aqui, amor? Parque do Caracol Parque do Caracol É Parece bom Esse lugar É simplesmente sensacional Sério É o... De Gramado e Canela O melhor lugar foi O Parque do Caracol Melhor lugar Tá fazendo uma posezinha Tu não tá tirando foto? Não Tá filmando Eu sim Ah, normal Vem É por isso que tem 40 minutos de filmagem na minha câmera Hummm Pra um namorado ficar filmando Quem tem que filmar? Faz de calma e desce Vem Uuuuh Tô com medo mesmo Nem tô ali Ó, o pé Ai meu Deus do céu Aí cai Olha a cara de quem é que tá tomando foto Não, tô tirando ainda Fica aí Aí Tem que virar pra mim pra tirar foto Faz uma pose Não sei Sorri Então é isso, gente Ficou essa segunda parte De Gramado Que já era pra ter saído há muito tempo Mas Enfim Provas E ajuda da minha mãe Várias coisas E eu fiquei doente Eu tive que fazer fisioterapia E eu fiquei uns dias Mal do estômago E Nossa Eu caguei a minha vida inteira Durante umas 3 semanas Mas enfim Está aí a segunda parte Eu espero que vocês tenham gostado Então Se vocês gostaram Deixem um like Se inscrevam no canal Mostrem pros seus amiguinhos Porque Temos que chegar a mil inscritos Pra eu pagar aquele mico Básico Né Que prometi no vídeo da LubaFest Que se tu não assistiu também Assiste porque tava muito legal ao meu ver Então é isso gente Até semana que vem Tchau